Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia amigos da Rádio Grande FM, estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural Desta terça-feira, hoje é dia 12 de março de 2024 e hoje vamos trazer os seguintes destaques Trigo apresenta números de estabilidades neste início de semana Paraná propõe ao governo federal o plano safra 24,25 com 568 bilhões de reais Safra de soja amarga a desvalorização de 35% em Mato Grosso do Sul E produção perde 2 milhões de toneladas Pasto com genética superior gera ganho de peso 25% acima da média em rebanho nelore For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agro Jangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas em modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização em plantio, atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B7, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Na região centro-oeste há previsão de um dia de muito calor devido ao aumento de nuvens Onde podem ocorrer pancadas de chuvas à tarde e à noite em algumas localidades Em Goiânia, capital de Goiás, pode chover em torno de quinze milímetros E as temperaturas variam entre vinte e dois e trinta graus Em alta floresta, no Mato Grosso, o volume de chuvas pode atingir os dez milímetros E os termômetros devem marcar entre vinte e seis e trinta e três graus Em Mato Grosso do Sul, deveríamos ter sol, calor na maioria das cidades E a partir da tarde, o aumento de nuvens pode trazer chuvas para algumas localidades Em Campo Grande, pode chover fraco à tarde e à noite Com um volume estimado de dez milímetros E temperaturas ficando entre vinte e três e trinta e três graus Em Dourados e região, a previsão de sol, aumento de nuvens E possibilidade de garoas fracas no final da tarde e à noite Com um volume estimado de seis milímetros As temperaturas ficam entre vinte e quatro e trinta e seis graus E informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Rádio Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina Tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade Tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone trinta e quatro vinte e seis setenta e dois oitenta e oito E em Douradina, trinta e quatro doze onze setenta e um Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de cento e sessenta anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606 VIP3 Um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone três quatro dois meia setenta e dois oitenta e oito Em Douradina, trinta e quatro doze onze setenta e um Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Em Dourados, tem Trator Solo vinte e cinco anos no mercado com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores, lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado e personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, sete mil quinhentos e trinta Jardim Márcia Ouça agora as cotações agropecuárias As ações da Petrobras viraram para alta ontem com ativos PTR3 chegando a ter ganhos de 3,68% e PTR4 com alta de 4,49% Após abrir em baixa com os investidores atentos às notícias sobre possível reversão na decisão do Conselho de Administração de represar os dividendos extraordinários da companhia Segundo informações do Broadcast, integrantes do Conselho da Estatal ligados ao governo Lula poderiam mudar seus votos contra o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas Segundo a versão dessas fontes, Lula não teria gostado da repercussão negativa da decisão e da queda das ações E no fim de semana interpretou que foi induzida ao erro, apesar de alertas de Jean Paul Prats, que está em conflito com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira Já as cotações do mercado agropecuário seguem tendência de estagnação de preços aqui em Mato Grosso do Sul A rouba do boi gordo abre o dia hoje cotado a R$ 219,50, enquanto a vaca gorda sendo vendida a R$ 198,00 a rouba No setor de grãos temos a soja sendo vendida hoje a R$ 104,00 a saca aqui em Mato Grosso do Sul no disponível O milho também no disponível comercializado hoje a R$ 47,00 a saca Em Dourados você pode contar com a Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços industriais como serviços de tornearia em geral, corte e dobra de chapas de aço Serviços para armazenagem de grãos, fábrica de rações e laticínios Atendendo empresários e produtores rurais em Dourados e região Tornearia e Metalúrgica Inox Service Fica no Jardim Ibirapuera, na rua Maria Messa Machado, número 660, próximo ao CCZ Ligue 99954-9432 Fale com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta Procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O Paraná está propondo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar A liberação para todo o país de 568 bilhões de reais para o Plano Safra 2024-2025 Esse montante abrange a agricultura empresarial e familiar com recursos destinados a custeio, comercialização e investimento Isso num período de 2023, aliás, num período de 2023-2024 O Ministério liberou algo em torno de 435,9 bilhões de reais O documento da proposta para o Plano Safra 2024-2025 foi enviado na semana passada com assinatura dos titulares da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Paraná Instituto do Desenvolvimento Rural, IMPAR e MATUR Federação da Agricultura Fundação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná E do Sistema OCEPAR A contribuição paranaense com propostas que envolvem, entre outros itens, investimentos, custeio e comercialização Ocorre todos os anos A agropecuária paranaense conquistou uma posição de respeito, tanto no Brasil quanto no exterior Por isso temos o dever de apresentar propostas que consideramos mais justas, adequadas para o momento Com base no conhecimento das coisas do campo e participação dos agricultores por meio de suas entidades representativas Disse o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Norberto Otiroga O ofício que os grãos representativos dos produtores enviaram aos ministros Carlos Favro e Luiz Paulo Teixeira Acompanhado de documentos com as propostas Destaca o impacto que as culturas da safra 23 e 24 sofreram em relação ao comportamento do clima As entidades lembram que os insumos para a atual safra foram adquiridos em período de preços elevados Mas os valores do produto final, particularmente o milho e a soja, sofreram redução significativa No entanto, elas acentuam que o setor continua a contribuir para minimizar os impactos negativos da inflação no país E assegurar a segurança alimentar, tanto a nível nacional quanto global A produção agropecuária não apenas impulsiona a economia, mas promove investimentos no setor Que resultam em aumento da produtividade e geração de empregos, afirmam as entidades agrícolas E olha, o Brasil, ou no Brasil, os preços do trigo se mantiveram estáveis com média gaúcha Fechando a semana em R$ 59,94 saco e as principais praças praticando valores entre R$ 60 e R$ 62 a saca Já no Paraná, os preços oscilaram entre R$ 63 e R$ 64 a saca na maioria das regiões produtoras É bom ressaltar que os preços nesses dois principais produtores brasileiros em fevereiro Tiveram um recuo médio de 5% e 6% necessidade dos produtores de desenvolver estoques Diante da aproximação e da entrada da safra de verão Em uma demanda reprimida diante dos moinhos abastecidos teriam sido motivos centrais do movimento Além disso, há muito trigo de qualidade inferior disponível, fato que pressiona o mercado Vale destacar que a Argentina também registrou queda de preços em fevereiro Com a mesma se aproximando de 9,5%, o que deu mais competitividade do trigo importado do vizinho país Não há perspectiva de grandes mudanças de preço no curto prazo Embora a falta do produto superior no mercado brasileiro Diante do exposto, a área nacional de trigo no próximo plantio deverá diminuir sensivelmente São Paulo, por exemplo, projeta uma redução de 20% em sua área do cereal em 2024 O Rio Grande do Sul também se espera uma importante redução Porém, ainda sem quantificação da mesma E isso poderá comprometer a expectativa de uma produção final brasileira Neste ano, ao redor de 10 milhões de toneladas após 8,1 milhões no ano passado E se o clima não ajudar, não se pode destacar um volume final abaixo do colhido em 2023 Diante desta tendência de plantio Já que no Paraná, igualmente, o quanto não é animador esta opção E olha a opção por um capim com genética superior em seu manejo adequado Garantir a fazenda Rancho Alegre em Auriflama, em São Paulo Um ganho médio diário da carcaça GMDC 25% acima da média nacional para um rebanho da raça Nelore criado a pasto O valor do GMDC ficou 1,25 kg por dia na fase de terminação Etapa em que os animais foram para um ciclo de semi-confinamento Visando acelerar o ganho de peso para o abate Durante 100 dias, o gado se alimentou da braquiária híbrida do movuno E mais 2,5% de peso vivo do rebanho em ração no coxo O ganho da carcaça superior a 1 kg por dia é um indicador crucial Para a lucratividade do pecuarista Uma vez que os frigoríficos remuneram o produtor com base no peso da carcaça Anteriormente, a terminação do semi-confinamento na fase de recria Período mais longo entre desmame e terminação A alimentação foi baseada no capim mavuno Com suplementação de apenas 0,3% do peso vivo do rebanho Considerada de baixo consumo Quando a gente pensa em recria O objetivo era ganhar de 6 a 7 arrobas Terminamos a fase com 9,5 arrobas por animal em média Afirma Rainer Swensuth Barbieri Pecuarista, proprietário da fazenda e pesquisador na área de manejo de pastagens Durante 154 dias de recria Os animais tiveram um ganho médio de peso diário de 0,76 kg O que antecipou em 3 meses o tempo necessário para o abate Considerando que o ganho médio da recria é um sistema médio e intensivo no Brasil Deveria ser de pelo menos 0,55 kg por dia Na pecuária decote, a pasto, a nutrição do rebanho tem como base o capim O suplemento, como o próprio nome diz, é para suplementar e corrigir deficiências nutricionais do capim Por isso, digo que a influência do capim Mavuno nos resultados foi total Explica Barbieri, que é coordenador do curso de zootecnia da FASU Faculdades Associadas de Uberaba Doutor em sistema de produção, recuperação de pastagens pela Unesp, Universidade Estadual Paulista E consultor em manejo de pastagens, formulação e balanceamento de dietas para bovinos de corte O especialista ressalta, entretanto, que a intensificação da produção precisa ser horizontal e completa Tem que ter controle gerencial de todas as atividades Ficar atento ao manejo da pastagem, correção e adubação do solo Manejo do pastejo, infraestrutura, mão de obra, características do rebanho, genética, manejo, bem-estar e sanidade Se pecarem alguns desses pontos, já perde o rendimento Ressaltou o especialista Olha, o preço médio da saca de 60 kg de soja em Mato Grosso do Sul Registrou preço médio de R$ 99,86 a saca no período de 26 de fevereiro a 4 de março deste ano Ao acompanhar com o igual período do ano anterior Houve queda nominal de 35,30% Quando a oleaginosa havia sido cotada em média a R$ 154,34 por saca Esse valor não significa que o produtor esteja realizando negociações neste preço Tanto em visto que a comercialização é gradativa Os números estão disponíveis no portal da Grano Corretora Utilizado como referência no boletim da Casa Rural Elaborado pela equipe do projeto SIGMS Além desse fator negativo de queda nos preços A safra 23,24 de Mato Grosso do Sul Segundo o analista de mercado da Grano Corretora Carlos Ronaldo Dávalo Já trabalha com a expectativa de quebra de 20% da produção em relação ao ciclo passado Perdendo 2 milhões de toneladas Passando de uma safra de 15 milhões de toneladas para 13 milhões Entre o final de fevereiro e o dia 4 de março De acordo com as cotações disponíveis no site da Grano Corretora A maior valorização no período ocorreu nos municípios de Sonora, Maracaju e São Gabriel do Oeste Com valorização na ordem de 5,26%, 5,10% e 4,12% respectivamente O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Wilton Pneus Sua melhor opção em dourados Pneus, agrícolas e industriais A pronta entrega em 3x sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em 12x sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires, 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 34217700 Repetindo, 34217700 Wilton Pneus Especialista em pneus Alta Paulista Empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires, 6505 Telefone 673424-6235 Desta forma, estamos colocando o ponto final no programa de hoje Obrigado a cada um de vocês sintonizados aqui com a gente Dando prazer na sua audiência E claro, combinamos e marcamos um novo encontro amanhã Aqui na nossa Rádio Grande FM Um forte abraço a todos E até o nosso próximo programa E aí E aí E aí